Eu peguei isso aqui, eu boto aqui, vamos ver onde é que vai. Chegou a quanto? Chegou a 45. O clima esquenta ainda mais com as reclamações dos clientes. Eu pedi cocovando e ainda não tenho, tá demorando muito. Pedi o prazo de chefe. Tá, só 11. É a que tá me cobrando. Tá cobrando o que? Os pratos. Olha aqui, não dá nem pra passar os pratos, tá cheio de copo aqui. A cozinha já tá começando um pouco a se enrolar, então isso não é um bom presságio, eu acho. Tínhamos pedido dois confites, tá demorando demais. Mais mel? É mais, 40 minutos, eu acho. Fernando, a mesa 14. Eu não quero usar. Mesa 14, dois confites e um risoto de filé. Cinco minutos? Senão vai ficar ruim pra mim. Você acha que é bom pra aqui dentro? Claro que não, eu sei, chefe, mas eu tenho que contar. Pra sair daqui a mesa... Agora já embolou o meio de capa aqui. Duas sugestões do chefe e um confio e mesa 12. Dá licença. Tô me estressando bastante, tô meio perdida. Copovan, risoto de filé, poave e sugestão do chefe. Mesa 1. O molho tá muito ácido. O molho tá muito ácido? Obrigado. Nada. Tem nada? Oi. Tá muito forte o gosto do vinho aqui, do cocovan. Muito forte. Duco fazer o cocovan, coque de vinho. Então, é normal. Eu experimentei o molho, então. Eu disse, gente, é você que deve explicar isso. O cliente sempre tem razão, eu não posso fazer nada. O cara não sabe comer. O cara pega um cocovan, vem fruto porque gosta de vinho, o cara come uma molho holandesa e fala que é ácido. Eu preciso explicar para o cliente também. Você vai trocar esse cocovan pelo quê? Um risoto de filé e um risoto de especiarias. Ah, mas eu preciso explicar para o cliente que é um risoto. Eu falo que tem gosto de arroz, né? Não é engraçado, não, né? Se eu fazer as duas vezes a mesma coisa, qual é a temperatura aqui? Olha a temperatura aqui, gente. Ó, o frente do fogão. Olha a temperatura de 50, né? Como eu trabalho aqui... Eu não tinha noção que aquela cozinha chegava a 50 graus. Somos uns heróis porque realmente...